Tem que ligar pro jacaré Tem que ligar pro jacaré pra quê? O jacaré... Tem que ligar pro jacaré O jacaré pegou o boneco E aí, e aí, e aí, e aí Vamos lá Tem, tem, tem Vamos lá, tá E aí, e aí Eu vou lá, tá aqui, mamãe Eu, 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 eu Eu, eu, eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu Então liga a televisão. É com outro controle, não é com esse? É com outro controle? É. Aperta o botão vermelho. Vira o controle para o outro lado. Para o outro lado? É. Agora aperta o botão vermelho. Aí, ligou. O que você quer assistir? O daquela. É? É. Então dá aquele controle para o papai. O outro, o outro. O outro ali, ó. O outro? É. Não, cuidado. Você vai cair. Pula mais para trás. Tchau. 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 Ah, meu pé! É beliço com o meu pé! Quem é que beliço com o seu pé? A Iná. A Iná beliço com o seu pé? Mas não é você que é a Iná? Não. Cuidado, que isso machuca o joelho. É de pé que é para pular. Pula de pé. Pula de pé. Eu vou passar na minha perna. Passa na minha perna, papai. Papai não passa aí de baixo não. Papai é muito grande. Eu sou. Passa debaixo da perna do papai, você. Passou? Agora volta. Passou? Passou. Vai daí. Não, não, não. Eu vou correr atrás. Está atrás de você. Vai o quê? Eu vou correr atrás de você. Então vem correndo atrás de papai. Agora o papai vai correr atrás de você. O quê? O papai está correndo atrás de mim. O papai está correndo atrás de você? Agora corre atrás do papai. Corre atrás do papai de novo. Corre atrás de você? Corre atrás de mim. Então corre. Olha o cabelo dela. Olha o cabelo dela. Olha o cabelo dela. Então dá para o papai. Ai. Cadê o elástico? Dá. Então corre atrás do papai. Corre atrás do papai. E agora? Corre atrás do papai. Corre atrás de mim. Corre para de mim. Eu vou parar aqui. Vai o quê? Eu vou para trás. Então vai para trás. Vai bater na cadeira. E agora? Corre atrás do papai. Corre atrás do papai. E agora? E agora? Corre atrás do papai de novo. Ai. Vou correr atrás de você. Eu vou correr. Eu vou correr. Eu vou correr. Eu vou correr na controla. Eu só sobe na controla. Corre você, papai. Corre você. Ah, eu vou correr. Você sentou? Você não quer correr mais atrás do papai? Está cansada? Manda um beijo. Manda um beijo para o papai. Não, eu não vou embora não. Manda um beijo. Olha a tampa do seu remédio. A tampa do seu remédio? Não, mas tira da boca. Guarda. Dá aqui para o papai guardar. Põe aí em cima da mesa. É. Estão indo para trás? Estão indo para trás. Estão indo para trás. Agora eu vou correr atrás de você. Então corre atrás do papai. Agora vai correndo até na cadeira e volta. Agora corre atrás do papai. Por que você quer trocar de blusa? Por que você quer trocar de blusa? Essa blusa está tão bonita do Brasil. Cadê o brinquedo? Pega o brinquedo. Então traz. Você vai pegar só esse brinquedo? Cadê o resto? Está na casa. Então pega. Está guardado, né? A mamãe guardou, né? A mamãe guardou. Presta feliz. Filho. Põe no vasco de blusa. Pode brinquedo? Peraí. Eu vou ficar. Vou ficar. Eu vou ficar. A mamãe guardou. Mas eu não quero ir no seu quarto ali. Eu quero ficar aqui. Quer ir no carrinho? Cadê a capoeira? Faz capoeira para eu ver. A Irná fazendo capoeira. É uma girafa que você fez? Cadê o pescoço da girafa? Para montar? Mas cadê o resto das peças? Cadê a caixa? Onde que está? Nossa, que girafa bonita. A Irná fazendo capoeira. Onde que está? Nossa, que girafa. Olha essa minha perda. Olha o barco. O que é isso? É um barco. É um barco? Olha o barco. O que que é isso? A minha cueca Só cueca? Mas menina não usa cueca Menina usa o que? Calcinha O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?